Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e hoje vou mostrar para vocês como modelar uma banheira vitoriana. Só que antes eu quero te convidar a participar do nosso canal clicando no botão inscrever-se, ativando as notificações e também curtindo o nosso vídeo. Só lembrando que a nossa quantidade de inscrições está muito baixa, então nós não estamos publicando muito conteúdo. Se vocês nos ajudarem, cooperarem e se inscreverem no nosso canal, nós vamos passar a publicar mais conteúdos, conteúdos se possível diariamente. Só que para isso nós temos que aumentar o número de pessoas inscritas lá no nosso canal. Então faça a sua parte, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e bora ao conhecimento, vamos aprender a modelar esse objeto que é muito bacana aqui dentro do 3ds Max. Bom, para a gente poder começar a modelar esse objeto, a primeira coisa que nós devemos lembrar é das referências. Vocês sabem muito bem que as referências são importantes na hora de criar qualquer modelo. Eu sempre falo isso e mais uma vez vamos tocar nesse assunto. Eu já tenho essa referência básica aqui na nossa viewport, mas eu vou abrir para vocês aqui uma pastinha que eu separei. Nessa pasta eu fiz uma pesquisa rápida sobre banheira vitoriana termo que nós utilizamos e eu encontrei várias imagens dessa mesma banheira. Inclusive, eu já fiz uma modelagem dessa banheira há muito tempo atrás e agora eu vou mostrar para vocês como que é feita essa modelagem. Então nós temos aqui a referência da banheira na perspectiva, a banheira sem nada dentro. Temos aqui a torneira da banheira, que é um objeto bem complexo, mas na verdade vocês vão ver que ele é bem fácil de fazer, só visualmente que assusta um pouco. Temos essa imagem aqui já de uma composição da banheira com alguns itens dentro desse ambiente. Temos mais uma imagem da banheira com a peça aqui dentro, que também vocês vão ver como modelar todas essas partes internas. E também temos essa imagem da referência que nós vimos lá dentro do 3ds Max, além do próprio pezinho da banheira. Então com todas essas imagens nós já podemos começar a modelar. Eu vou começar por essa referência básica aqui, vamos lá no 3ds Max para isso. Eu vou criar um objeto que se assemelha a essa banheira, então eu posso começar com um box. Um box é bem parecido, como vocês podem ver aí. Através desse box eu vou ajustar aqui um pouquinho. E lembrando que eu posso depois ajustar as dimensões desse objeto, então não é necessário fazer tudo de uma vez. Vamos apertar então o botão F4, converter como é de Table Poly, botão direito do mouse. Removemos essa parte de cima aqui do box. Vamos aumentar um pouquinho a largura desse modelo. Agora eu vou selecionar essa borda aqui e vamos aumentar a borda. Observem que ele já começa a tomar o formato da banheira, mas ainda está bem enquadrado. Então com esse formato básico eu vou reforçar esse modelo. Vou fazer aqui um connect com dois segmentos, vamos afastar os segmentos aqui através do pinch, vou deixar aqui bem próximo a borda. Mais uma vez faço aqui um connect com dois segmentos, deixamos um pinch aqui mais ou menos afastado e fazemos mais um connect aqui através do botão connect. Veja aqui, fizemos aqui algumas conexões. Feito isso, selecionamos toda a superfície ou todo o elemento. Vamos vir aqui no painel lateral, vou inclusive aumentar esse painel aqui para ficar mais fácil de visualizar. Vamos trabalhar aqui com a viewport maximizada. E agora sim, vamos vir aqui no botão mesh smooth. O botão mesh smooth já vai suavizar a superfície do modelo, só que ele ainda não está da forma que nós queremos. Podemos aplicar um mesh smooth ou vocês podem aplicar até mesmo um relax. O relax aqui faz um relaxamento e ele vai criar essa superfície aqui da banheira. Com essa superfície criada, vamos selecionar agora a borda da banheira. Com essa borda eu tenho que fazer aquele ajuste da imagem. Vamos lá nas imagens mais uma vez. Eu quero ver aqui como que é essa banheira pela vista perspectiva. E vejam que a borda, ela é bem reta aqui nessa parte. Então vamos pegar aqui esse modelo. Fazemos aqui pressionando o botão shift o que seria o modelo da borda. Vamos arrastar aqui para o lado um pouquinho, utilizando o selecting scale. E vamos fazer uma leve descida aqui na borda também. Vou aumentar mais uma vez. E observe que a borda já está pronta. Já temos aqui um formato básico da banheira. Agora como eu falei para vocês, independente da gente começar utilizando um box, nós podemos usar os modificadores para deixar essa superfície mais arredondada. Então vou observar aqui a nossa imagem de referência. Vamos pegar aqui uma imagem que mostra melhor. Aqui não tem muito mais. Observe que essa borda aqui é bem arredondada. Então vou pegar o meu modelo. Vamos aplicar o modificador FFD 3x3 a ele. Com esse modificador selecionamos os control points. Selecionamos os control points do meio. E trabalhamos o escalonamento. E assim a banheira vai ficar arredondada. Como vocês podem ver aí parece até mágica. Mas é somente conhecimento no 3ds Max. Então vamos aumentar agora um pouquinho aqui a lateral dos control points. Temos esse formato. Posso converter mais uma vez com o MediTable Poly. E o formato básico da banheira já está aqui. Já temos o formato dela. O próximo passo é fazer essa base aqui que vai receber a torneira. Observe que essa base aqui ela tem um rebaixamento. Lá nas nossas referências. Observe que somente esse lado aqui ele é rebaixado. Então vamos lá no modelo. Vou fazer aqui um chamfer nessa edge. Então eu clico duas vezes. Chamframos essa edge. Vamos aumentar aqui o espaçamento desse chamfer. Clicamos em OK. Agora sim vou selecionar essa parte do chamfer. Observe que eu posso simplesmente descer essa parte aqui. Mas fica muito grande. Então eu vou fazer aqui um novo connect. Vamos fazer aqui um ring. Um connect. Dois segmentos. O pinch. Vamos afastar aqui. Através do pinch. Nós vemos que isso acontece. Selecionamos mais uma vez essa superfície. E descemos um pouquinho. E ela vai fazer ali o formato da torneira. Como vocês podem ver. Já temos esse formato aqui. Que já está bem interessante. Agora eu vou reduzir um pouquinho aqui a distância. Vamos aumentar um pouquinho aqui a superfície. Que vai receber a torneira. E temos o formato básico da banheira. O próximo passo é duplicar a superfície dela. Porque eu tenho somente um lado. O outro lado aqui ele é nulo. Então vamos vir aqui em Modify List. Selecionamos o modificador Shell. Marca de combustível aqui no Brasil. Shell. Vejam que essa borda. Que ela acabou ficando um pouquinho mais avantajada. Ficou maior. Então vou selecionar aqui esses pontos de vértice. Vamos reduzir o escalonamento deles. Dos dois lados. Só para deixar um pouquinho menor. Se vocês quiserem aumentar um pouquinho também aqui. Essa seleção. Não faz mal. Não tem problema. Vamos ajustar só um pouquinho. Só para não ficar exagerada essa borda. Eu acredito que esse valor aqui já está bom. Agora sim eu volto a aplicar o Shell. Posso converter o meu modelo mais uma vez com MediTable Poly. Lembrando que o Shell. Ele vai trabalhar essa superfície aqui. Vai aumentar a espessura dela. Convertemos com MediTable Poly. E aplicamos finalmente o modificador Tobo Smooth. Então a base da nossa banheira já está pronta. Como vocês podem ver aqui já temos uma base. Agora temos que fazer esse pezinho. Esse pezinho aqui ele é um caso muito interessante. Se vocês observarem nós temos vários modelos diferentes desse pezinho. Então nós vamos observar aqui na nossa referência. Que nós temos esse formato aqui de ferro fundido. Porém se vocês olharem na internet. Vocês vão encontrar vários modelos bem diferentes. Eu vou começar aqui com o Base Mesh. Então eu vou fazer aqui como se fosse um box. Vamos começar com um box bem quadradinho. Converto esse box com MediTable Poly. Já vamos trabalhar aqui uma extrusão. Fazendo aqui uma divisão nesse box. Aumentamos essa base aqui. E o que eu quero fazer aqui é um formato como se fosse aquele pezinho de leão. Que a gente fala, né? O pezinho de felino. Então vamos aumentar aqui o escalonamento também. Dessa base. Centralizando o escalonamento e aumentando. Aplicamos aqui um Extrude nessas bordas aqui. Ou nessas faces. Esse Extrude eu vou aplicar como local normal. Para os lados aqui para aumentar um pouquinho. Ok. Selecionamos essas Eds aqui através de um loop. Vamos descer um pouquinho. E eu vou extraindo aqui mais ou menos o formato do pé felino. Então vamos fazer aqui mais um Connect Central. Fazer um Connect bem no meio aqui da peça. Tiro a seleção de parte do modelo. E aumento a distância. Veja que já vai começando a aparecer bem timidamente. Mas já aparece. Essa parte de trás aqui ela não precisa existir. Inclusive eu já vou removê-la aqui. Para que ela não fique aqui visível. Agora selecionamos essa parte de cima. Que é essas Eds. Pressionamos o botão Shift e movemos para cima. Aqui agora é só escalonar o modelo. Vou aumentar um pouquinho aqui para fora. Vou tirar aqui a seleção dessas Eds. Aumentamos um pouquinho. Mais uma vez um looping. Aumentamos através do botão Shift. E observem que vai começando a aparecer a peça aqui para a gente. O próximo passo é colocar essa peça já lá no local. Já que eu quero que essa peça fique bem alinhada. Então o primeiro passo aqui é alinhar através da ferramenta Align. Vamos alinhar aqui XYZ pivô com pivô. Ok. Vou criar aqui uma cópia desse objeto. Só que essa cópia eu vou criar através do elemento. Pressionando o botão Shift. E copiamos esse elemento. Observem que ele vai ser copiado. Clicamos em OK. E já vou posicionar esse elemento lá no local. Uma observação importante. É que nós podemos criar uma cópia em instância. E assim toda vez que eu mover essa cópia. O meu objeto ele também será movido ou alterado. Então eu vou criar aqui uma cópia em instância. E daqui a pouquinho vocês vão ver como que vai funcionar bem aqui o nosso modelo. Então eu vou começar aqui centralizando esse modelo. Inclusive aqui eu acho que se eu modificar aqui a rotação acaba modificando o meu objeto inicial. Então eu vou só posicionar aqui. Acho que vai ficar melhor. Vamos centralizar o ponto pivô do nosso objeto. Posicionamos aqui acima da banheira. Na lateral na verdade. Vou trabalhar o escalonamento dele. Posiciono ele aqui no local. Vamos colocar aqui bem abaixo. Aqui no pezinho da banheira. Observem aqui. Ele já está posicionado. Acredito que aqui já esteja melhor. OK. E agora como eu falei para vocês. Fica mais fácil editar esse modelo pela instância. Então tem aqui essa instância. Que seria um modelo cópia em instância. Nesse modelo. Vou trabalhar o escalonamento dele também. Para deixar bem próximo. E agora eu vou fazer a modelagem nesse objeto. Então seleciono aqui a base. Puxo um pouquinho para frente. Vejo que já está alterando lá o nosso modelo. Tiramos parte da seleção. Movemos mais um pouquinho. E aumentamos essa base. Agora eu tenho que fazer alguns detalhes nesse objeto. Então vamos começar aqui selecionando esses polígonos. Vou aplicar aqui primeiro um inset. Vamos inserir aqui uma superfície. Vamos aplicar agora um bevel. Esse bevel aqui tem que ser menor. Vou deixar mais ou menos nesse tamanho. E agora eu vou repetir esse processo. Aplico primeiro um inset. Depois um bevel. E em seguida eu faço nos outros lados da mesma maneira. Damos aqui um inset. Em seguida um bevel. Fazemos um novo inset aqui na outra lateral. E em seguida um bevel. E vejo que o modelo ele já apareceu aqui para a gente. Já dá a impressão que é uma patinha de um leão. Certo? Aqui eu posso fechar essa base. Então vamos fazer aqui um bride. Para poder unir essas duas L's. Fazemos aqui um ring e um connect. E depois um target weld aqui no pontinho de vértice. Só para fechar a base mesmo. Se vocês quiserem fechar essa parte de trás aqui. Embora não seja muito importante. Vocês podem fazer o mesmo processo. Eu já vou selecionar aqui toda essa borda. Vamos selecionar a parte de cima também aqui. Aplicamos um bride. Vejo que ele vai fechar perfeitamente o nosso modelo. Vou fazer aqui um ring. Connect. E finalmente aplicamos um bride aqui abaixo nesse buraco. Só para poder fechar mesmo. Para dar esse efeito aqui de pezinho. Agora como eu falei para vocês. Observando esse detalhe aqui. Esse modelo. Eu já vou fazer aqui a alteração manual. Vamos puxar um pouquinho para cima. Vejo que a peça lá. Ela já começa a tomar forma. Selecionamos essa lateral aqui. Vamos puxar para baixo. Observe que ela vai contornando ali a parte da banheira. Certo? E agora é só fazer os ajustes aqui. O que eu quero fazer é um encaixe perfeito ali por baixo da banheira. Então eu já vou selecionar os pontinhos de vértice. E vejo que a peça ela começa a encaixar. Só que ainda não está perfeitinho. Então vamos fazer aqui alguns ajustes. Aqui eu acredito que se reduzirmos o elemento vai ficar melhor. Vejo que o elemento reduzido já ficou melhor. Agora sim eu vou fechar essa parte aqui de cima. Posso fechar através de um cap mesmo. Ou até posso deixar no caso. Já que isso aqui vai ficar dentro da banheira. Vejo que ao aumentar essa parte aqui. Ela vai entrar para dentro da banheira. Vamos ver lá na perspectiva como está ficando. Vejam aí. E aqui na parte de dentro da banheira ela não pode aparecer. Só observando aí que é importante. Vou puxar esse elemento para trás. Para que ele entre mais dentro da banheira aqui. Vamos reduzir essa extrusão também. E eu vou posicionar um pouquinho melhor agora. Então vamos pegar lá o nosso objeto. Vamos rotacionar um pouquinho. Agora eu estou selecionando o objeto. Muito importante. Essa base aqui não está legal. Vejo que ela não está encaixando aqui nesses dois pontos. Então volto aqui no meu modelo em instância. Seleciono os pontos de vértice. E com esses pontos de vértice selecionados. Nós vamos fazer aqui o encaixe perfeito. Observe que eu vou olhando lá do lado a minha peça original. A minha peça que está encaixada. E vou modificando aqui o pezinho que está na perspectiva. Na instância. Aqui vamos só descer um pouquinho essa seleção. De vértice. Descemos mais um pouquinho. E perfeito. Encaixou ali certinho. O próximo passo então é criar os detalhes. Da mesma forma que nós fizemos lá embaixo. Eu vou fazer aqui em cima. Então vamos aplicar aqui um inset. Depois aplicamos um bevel. Observe que os valores já estão guardados. Foram armazenados aqui dentro do Max. Passo aqui mais um inset. E mais um bevel. Perfeito. O pezinho já está pronto. Observe que o pezinho já foi adicionado aqui a base da nossa banheira. Podemos fazer aqui alguns pequenos ajustes aqui na perspectiva. Então vou pegar aqui o Soft Selection. Basta marcar a opção Use Soft Selection. Movemos aqui para baixo um pouquinho. Só para conectar melhor aqui esse modelo. Ele vai dar uma conexão mais interessante aqui na superfície. O mesmo procedimento. Perfeito. Posso tirar aqui o Use Soft Selection. Desmarcando a opção. E vamos aplicar um Turbo Smooth agora nessa peça. Só para poder checar aqui como que está ficando. Veja que o pezinho ele já apareceu. Já temos um pezinho aqui da banheira vitoriana. Agora eu tenho que copiar esse pezinho algumas vezes. Então o primeiro passo é pegar o ponto pivô dele e centralizar na banheira. Para isso eu vou tirar o Turbo Smooth. Vamos lá na hierarquia. Effect Pivot Only. Ativamos a edição do pivô. Vamos lá no alinhamento. E alinhamos na banheira. Veja que ele foi alinhado. Só que a orientação ou a rotação do pivô não está alinhada. Então eu vou alinhar aqui através do Align Orientation. Vamos alinhar aqui X, Y e Z. Clicamos em OK para poder confirmar a alteração do nosso ponto pivô. E agora é só copiar. Então eu vou copiar aqui no eixo X primeiro. Vamos marcar aqui uma cópia. E agora eu vou copiar no eixo Y. Então eu pego aqui a seleção dos dois pezinhos. Vamos copiar aqui no mirror. Eixo Y. Observe aqui no eixo Y que ele não está funcionando. Porque eu tenho duas peças selecionadas. Eu vou fazer com uma de cada vez. Vamos aqui para o eixo Y. OK. Selecionamos o outro lado. Eixo Y. Clicamos em OK. E o pezinho da banheira já está pronto. Por fim, podemos unir esses pezinhos. Então eu vou converter todos eles como de Table Poly. Para remover a instância. Vamos em ITET. E vamos juntar todos esses pezinhos. Bem fácil. Como vocês podem ver aí. Bem simples. Se vocês acharem que a banheira está grande. Ou se quiserem mudar a superfície da banheira. É só usar o modificador que nós vimos há pouco. Modificador FFD 3x3. Ou também outros modificadores. Como o FFD 4x4 e assim por diante. Então eu posso aqui reduzir o tamanho da banheira. Eu posso fazer uma alteração aqui na base da banheira. Ou no final dela. Eu posso deixar ela mais oval. Ou mais redonda. Enfim. Vocês podem brincar bastante aí com o modelo. Eu vou deixar da forma que está. Já que está procedendo ali com a nossa referência. Está mais próximo da referência. Embora eu acho que a banheira está um pouco longa. Mas depois só nós podemos ajustar isso aqui. Próximo passo então é fazer essa torneira. No caso da torneira. Nós temos um objeto que visualmente é mais difícil. Vamos arrastar aqui a referência da torneira. Para a gente poder ver de perto. E nessa referência vocês vão perceber que. Nós temos aqui nada menos que alguns tubos. Alguns tubos conectados. E também esses controles aqui. Essas válvulas da torneira. Não dá para fazer perfeitinho aqui para um tutorial. Isso teria que ser um curso. Para a gente poder conversar com mais calma. Mas eu vou fazer para vocês aqui de uma maneira bem sucinta. Que eu creio que vai dar para entender. Então vamos lá. Primeira coisa. Nós vamos criar aqui um box. Vou criar um box simples. Esse box vai representar essas conexões aqui arredondadas. Então vou pegar esse box. Vou aplicar primeiro um Turbo Smooth nele. Após aplicar o Turbo Smooth. Eu vou colocar aqui até duas interações. No caso aqui não vai ter problema. Convertemos com o Edit Table Poly. Para que ele fique mais esférico. Vou aplicar um modificador Spurify. Ele vai ficar mais esferizado. Digamos assim. Convertemos com o Edit Table Poly. E agora vou pegar esses polígonos aqui. Vamos começar selecionando essas faces. Damos um Ground. Então removemos. Selecionamos. Puxamos pressionando o botão Shift. E agora como eu falei para vocês. Pode dar a sensação de estar difícil. Mas se você já acompanha as nossas videoaulas há mais tempo. Você está entendendo tudo o que está acontecendo aqui. Caso você não saiba. Lá no nosso site. No GFX Total. Tem muita coisa falando sobre modelagem. Para que você não fique boiando aí. Então vamos lá. Continuando aqui a nossa videoaula. Com essa borda selecionada. Vou aplicar o modificador Symmetry. Vamos dar um Flip aqui. Convertemos esse Flip como o Edit Table Poly. Vou aplicar mais uma vez aqui o modificador Symmetry. Só para vocês já verem o resultado final aqui da base da torneira. Antes de continuar aqui com o Symmetry. Eu já vou fazer essa outra base aqui. Então fazemos a seleção da mesma maneira. Damos um Ground. Removemos. Selecionamos a borda aqui. E movemos para baixo. Vejam aqui bem fácil aqui. Bem rápido. Nós já fazemos essa borda aqui. Essa parte de baixo. Que seria esse cano. Esse cano aqui. Se vocês quiserem deixar ele mais cilíndrico. É só aplicar o modificador Symmetry a essa borda também. Então vamos aqui em Symmetry. E observe que ele já vai esferizar aqui o modelo para a gente. Então vamos mais uma vez selecionar aqui a parte de baixo. Vamos descer aqui. Já que eu fiz através da simetria. Então os dois lados estão ok. Agora eu vou transformar essa borda aqui. Então já vamos selecionar aqui o nosso Select and Scale. E já vamos fazer aqui o que seria esse detalhe aqui da base. Vou fazer aqui um desenho mais ou menos ali de acordo com a nossa referência. Já que ela não está muito clara. Mas já dá para fazer aqui algo semelhante. Então fizemos aqui essa borda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto